Os 10 credos da Umbanda Primeiro, na existência de um Deus único, onipotente, omnisciente, criador de todas as coisas e representável sob qualquer forma e adorado sob o nome de Zambi ou Batalá. Segundo, em entidades espirituais, em planos superiores de evolução, que não necessitam de novas reencarnações, responsáveis pela organização dos mundos e dos seres que neles habitam. São os orixás e os santos, chefes de linhas e falanges, executores diretos da vontade divina. Entre eles, Oxalá, o Cristo planetário da Terra e, como tal, o primeiro na hierarquia deste planeta. Terceiro, em guias espirituais e protetores, sábios, poderosos e bondosos, porém necessitados ainda de reencarnação para seu aperfeiçoamento. São os mensageiros, os orixás e santos. Quarto, em seres da natureza e nas energias cósmicas, que manipulados com sabedoria e bondade, sob a forma da magia, auxiliam a peregrinação do homem. Quinto, na imoralidade do espírito, sobrevivendo à morte física, a caminho da evolução. Sexto, na reencarnação, possibilitando o aprendizado e aprimorando o espírito. Sétimo, na lei do karma, instituindo que cada ação gera uma reação igual e da mesma intensidade. Oitavo, na necessidade do ritual como elemento mágico e disciplinador. Nono, na prática da mediunidade sob as mais variadas modalidades, com o objetivo de caridade material e espiritual. Décimo, no respeito às demais religiões, porque todas constituem caminhos de progresso espiritual que conduzem a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL